Minha filhinha bonitinha do papai Hum, sei, tô sacando todo esse seu jeito aí O que minha filha? Você tá tão bonitinha hoje, que bonitinha Você foi fazer compras com a vovó? Lá 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 Eu não, quando você compra com vovó Nem com mamãe, nem com ninguém Você foi com as suas amiguinhas? Não Estou pensando em você Estou pensando em você O que minha filha, que você tá pensando em quem? O papai, que eu vou falar uma coisa pra você Pode falar, meu bem, pode falar Por que que a gente tem pai, mãe, tudo nessa vida? Por quê? Que a gente já não nasceu de um ovo, de uma galinha Você não ia querer ter alguém que cuidasse de você? Quando você é muito pequenininha, minha filha Você precisa do outro pra comer, pra beber, pra tudo Você acha? É, minha filha Você precisa dos outros pra comer, tudo? Porque você fica meio perdidinha quando nasce Não, papai, eu vou falar uma coisa pra você Acho que a gente devia nascer de um ovo Mesmo de um ovo, minha filha? Precisa da galinha pra ensinar a comer, pra ensinar a beber, tudo Você também nasceu de um ovo, mas que foi gerado da sua mamãe Já vem você com esse papo aí de ciência É Com o papai E por que que a gente fica velha? A gente não devia ficar assim Por exemplo, quando eu tivesse cem anos, voltava pra noventa e nove, noventa e oito, noventa e sete, noventa e seis, oitenta Como fazer isso, minha filha? Contando regressivamente até chegar a um ano Quando chegar a um ano, ia diminuindo, diminuindo, diminuindo Ah, eu não ia querer isso pra mim não, minha filha E aí a mãe engolia a gente e a gente sumia Aí você nascia de novo, aí sua mãe nascia de novo Não, não, aí acabava, acabava a parte Ah, não ia ser legal isso não, minha filha Porque era esse negócio de morrer Aí ia morrer do mesmo jeito, tá voltando e tchum Ô papai, já fez É a mesma coisa, minha filha é a mesma coisa Ô papai, já pensou que você morre Que que ia ser que você, meu filho? Olha, presta atenção Você morre e não morreu E tá lá dentro do caixãozinho Que que você ia fazer, papai? Que dia o gato vai sair de hoje? Minha filha, pra enterrar tem que ter certeza Ah, não sei não, tô com medo dessa história aí Não, o médico faz exame e tudo É, será que ele tem certeza? Sabe por quê? O meu irmão falou bonito Que ali na casa da dona Terezinha O marido dela tava morto na sala, né? De repente, ele falou O que que tá acontecendo aqui Terezinha? Isso acontece, minha filha, quando o médico compra o diploma Ai! Porque quando o médico é bom mesmo e dá certeza mesmo Deus me livre Eu fiquei com tanto medo Eu fiquei com tanto medo que faz três noites que eu não durmo Três noites que eu não durmo Fica sossegado, minha filha Porque o homem não sei se ele tá morto ou se ele tá vivo Ele tá andando por aí Quando ele passa, eu falo assim O senhor tá morto, o senhor tá vivo Acho que isso foi um milagre, minha filha Ele falou assim, eu nunca me senti tão bem como estou sentindo agora Eu falei, que horror Que horror Que horror Não fica preocupada, minha filha Tá tudo certo Já tá na hora da gente ir embora Você vai embora? Uhum Papai, se você ver o morto vir por aí, você passa bem longe Melhor a gente ir embora Antes que ele passe por aqui Tchau, gente Tchau, tchau